Olá, você! Já se perguntou o que dá medo para uma criança quando ela assiste a um filme? Pois eu já, porque eu sou um tio exemplar. Então hoje eu quero receber aqui meus dois sobrinhos, o Pietro e a Manuela, para a gente discutir essa questão. E se você não está inscrito ou inscrito no canal, pode mudar isso imediatamente, clicando em algum lugar aí da tela, se inscrevendo e ajudando a gente a passar de 8 mil inscritos e chegar ali em 10 mil, que é o grande objetivo. Quero começar com ela, Manuela, saber. Manuela, você tem medo de assistir determinados filmes? Sim. Por quê? Porque sim. Mas fala olhando para lá. Eu vou falar. Você tem medo? Por quê? Me fala. O que te dá medo quando você assiste a um filme? Posso falar? Não, eu quero saber o que te dá medo quando você assiste a um filme. Ela não sabe. Não, me dá muito medo mesmo, porque eu fico em um pesadelo. Será que é um pesadelo? Será que dá para rir? Acho que não dá para rir, você está falando muito baixo. Porque me dá pesadelo. Pronto, está satisfeito, Túlio? Estou satisfeito, Manuela. Você, Pietro, você tem medo quando você assiste filme? Não. Não? Não. Você é corajoso? Sim. Você tem medo ou você é corajoso? Ele é cagão. Ele é cagão? A gente sabe. Eu estou ficando aqui. O que me fala é o que te dá medo, ou não, quando você assiste a um filme? O que te dá medo? Aliás, você falou que não tem medo. O que te daria medo quando você assiste a um filme de terror? Mas ela não está te ouvindo. Falou. Ui, tinha coisa que pega o braço do menino e começa a balançar ele assim. Ah, você ficou com medo? Você imaginou se fosse você? Uhum. Ai, ai, ai. Né? Acabou que a nossa outra participante, de repente, saiu do quadro, né? Ela não quer continuar participando do vídeo? Meu dente, amor. O dente dela está saindo. Em primeira mão, vocês estão vendo aí um vídeo de extração. Ou seja, a gente está falando de medo. Vai falar do meu maior medo, medo de um dentista. Mentiroso. Você gosta de filmes com animais, tipo cobras, tubarões e crocodilos? Ai, meu Deus, o dente dela. O que você acha desse tipo de filme? Mais ou menos. Mais ou menos. E você, Pietro, você gosta? Gosto, eu gosto. Eu gosto de anaconda. Você gosta de anaconda? E de crocodilo? Também. E de jacaré? Também. E de tubarão? Também. E de dinossauro? Eu vi todo o fio de tubarão. Você viu todo o fio de tubarão? Ai, meu sobrinho mesmo. Bom, gente. Tudo bom? É isso, tá? Quero agradecer a você que ficou aí assistindo esse vídeo. A gente não chegou a conclusão nenhuma aqui, né? Mas faço parte. Depois eu faço um vídeo complementando essa conversinha. Beijo. Manda um beijo. Se não, se não, você beija mais junto. Tchau, tchau.